Seis e meio. Seis e meio, aquela? Eu nem sei que lhe dava. Viste bem aquela arda oferecida? Oh, Marcos, está bem. Mesmo assim, é das melhorzinhas que por aqui passou. Estás com o ataque cada vez pior. Parece que cada dia que passa as medidas estão mais feias. Aqui não nos safamos. Podes querer. E por cima, todas as boas que há já estão ocupadas. Quem é aquele avião, meu? Tereza? Não, espera. Aquilo é a Tereza? Olhas para mim, mas não sei como avançar. Puto que bomba, meu. Não, eu vou convidá-lo para sair. Ah, não, que não faça-me o primeiro.